A CIDADE NO BRASIL Temos uma língua que suga água e néctar E o mel vai aparecer Com duas antenas para ouvir e cheirar E sentir o corpo a trabalhar Da cabeça aos pés, mais os cinco olhos E seis patas que dão muito a dar Temos quatro asas que estão sempre a zumbidar E o mel vai aparecer Somos engenheiras, arquitetas e cantebeiras E o mel vai aparecer Com duas antenas para ouvir e cheirar E sentir o corpo a trabalhar Da cabeça aos pés, mais os cinco olhos E seis patas que dão muito a dar Com duas antenas para ouvir e cheirar E sentir o corpo a trabalhar Da cabeça aos pés, mais os cinco olhos E seis patas que dão muito a dar Com duas antenas para ouvir e cheirar E sentir o corpo a trabalhar E sentir o corpo a trabalhar Da cabeça aos pés, mais os cinco olhos E seis patas que dão muito a dar 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 E seis patas que dão muito a dar